Fala galera, beleza? Hoje a gente tá indo aí lá na feirinha de peixinho, tô colinchado pra caramba aqui, velho, sono do caramba, fui dormir tarde, tava fazendo live, né, e hoje a gente vai lá, mesmo assim dar uma olhadinha na feira, fazer aquela caçada, ver se a gente consegue pegar aí alguns gamers, e é isso aí, eu vou passar ali na casa da minha mãe, é caminho pra feira, né, que meu irmão quer ir comigo, e a gente vai lá, dar uma olhadinha na feirinha, ver se a gente consegue alguma coisa aí, se você chegou agora aí, não esquece de deixar o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve aí no canal, e é nóis, vamos nessa, vem com a gente. Eu tô chegando aqui na casa da minha mãe, e ó como tá já a esquina da feira de carro, velho, é carro que só é estacionado, fica um monte de carro aqui no domingo, um monte mesmo, tá aí, ó, feirinha ali, vamos lá. Olha aí, ó, Gabrielzinho aí, ó, com a cara de sono do caramba, estamos na feira hoje aí, vamos embora, vamos ver se a gente acha alguma coisa legal aí. Na chegada aqui, ó, fala meu amigo, bom dia, é, olha aí, ó, estamos aí na feira, Tamo aqui na feira, vamos ver o que a gente vai achar de bom aí, ó. Tangerina, se você quiser tangerina, é, isso aí é o que? Tamarina, é? Não, tamarina e a laranja ali, ó, como é o nome dela? Laranja é limão, é, 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 é. Quer não, quer não, valeu mesmo. Parece laranja é, é, eu achava que era tipo aquelas tangerina, tá ligado? É, 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 eu achava que era tipo aquelas tangerina, tá ligado? É, e também, tchau. Olha, carlinho aqui, ó. Eita, isso é o que uns pente, né? Ah, aquele radinho E aqui é um carregadorzinho de PSV Beleza, valeu carinho O carregadorzinho aqui que eu peguei com ele Vamos ver se a gente acha alguma coisa boa aqui Os controles de Play 2 Pipitiu aí Ah, Nilo pegou aqui, oh, PS4, The Last of Us Remasterizado The Last of Us É, Nilo do Game da caçada Beleza, valeu, brevemente tem um podcast, né Lembrando que dá aquele salve aí a galera aí de São Paulo, Rio de Janeiro A galera aí das caçadas, beleza? É E aí, quanto é isso aqui, Nilo do Game? Peguei aqui com o Nilo, paguei 20 contos Isso aqui é um casamento, mas eu peguei Eu tenho ele lá, eu digo, eu vou pegar Meio que um casamento isso aqui 20 contos, paguei caro Eu acho que eu paguei caro Comenta aí se eu paguei caro ou não nesse jogo E Bibi tá aqui, ó Querendo uma parada pro carro dele Fazendo minha segurança Vamos dar uma olhadinha aqui Um bonequinho, um livro LP, ó, tem uns LP aqui também, ó Chegou um do Xuxa da Xuxa Emílio Santiago Mas volta os LP aí, ó Pra quem gosta LP tá em alta, né Pra quem gosta de LP LPzinho aí, ó E ventiladorzinho aí, ó Olha o aparelho de DVD Além de CD, só a parte de cima Tem um jogo de ferramenta Relógiozinho aí, ó As cadeiras ali também, ó Falta só botar as almofadas aí na escadeira Vamos lá A raidezinha aqui, ó Tá até bacana ela Tá bacana, não tá feia não Aqui que tá feiosa Os troféu aí Carioca, ó Charlo Carioca aí, ó Vendendo as paradas aí, ó Eita, Lego Juraxi Park NB2K Ah, tá com joguinho de X-Box aqui Pra vender Charlo É um dragãozão aí, ó E aqui tem um joguinho aqui, ó Pegando aqui, ó Com meu amigo Charlo Carioca Aquilo aqui, ó Ele tá com esse dragãozinho aqui pra vender Tá bonito também, viu Tá bonito ele Maldicei ele aqui Eu tô com muito boneco já lá na estante Senão eu levava Dando uma passeada aqui Que eu já fiquei meio sem grana, velho Eu comprei os jogos ali de Charlo Paguei 40 E o de mim paguei 20 E agora a gente tá dando Olha os tapetezinhos aqui, ó Isso aqui é da hora O cara bota na entrada de casa Quanto é isso aqui, meu chefe? Quanto é esse tapetezinho verde aqui? Sete reais, hein? Sete reais Um é sete e dois é dez O cara botar na frente de casa pra poder, né Tá entendendo? É bacana Espararam aqui, ó Vamos dar uma olhadinha por aqui Deixei meu irmão ali Que ele foi ver o negócio pro carro dele Até galinha tem aqui, pai Inspiradorzinho aí Inspiradorzinho aí De pó aí Uma fonte de X-Boltz ali, ó Cara, aquele cano, ferramenta Tem aqui, ó Cabo a ver aí Bolsa Olha as bolsas Bolsa da normal Ruiz Tá quanto essa é a bolsa ou o chefe? Perfeito, tá bom Essa daqui é, me conta 50 E é, né? Tá nova, nova não Tá massa, velho Um bonequinho Parece que aquele bonequinho da... 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 da Astroboto lá Uma boa ideia Um bonequinho da íd 51 Essa fonte play do Faz tempo que tá aí Não é nada passadinho aqui Gente que só Olha uma rebaicona aí Olha uma rebaicona aqui Bora Bebil Bebil já comprou Já foi a caçada dele aí E aí Comprar essa parada Pior que quando ela não tá aí É ruim demais Só tem a Só tem a outra mulher Mas ela passa na bicicleta Ela vende pouco charque Mas ela passa na bicicleta Essa já deve ter passado A gente tá sempre aqui Dá uma olhadinha aqui Na feira Corre de bike aí Olha os tênis aí Ventiladorzão aí Olha o servidorzão Que tem ali Grandão Até um óculos 3D ali Boia Chuveiro Som Fechadura Câmera Tem de tudo um pouco Olha os quadrinhos aí DVD de cheiro Carvalho É Patu ali do lado De cheiro Tá com o lerado Do lado de cheiro Agora que eu me vi Tem um abridor ali Fuleiragem Apai a fuleiragem do caramba Agora que eu me vi Gabrielzinho aqui Gabrielzinho Tirando outra na feira Gabrielzinho Embora aí Olha as facas aí Olha as facas aí Eita aí Revivendo o passado Revivendo o passado É brega É brega É brega Revivendo o passado Internacional MP3 É internacional MP3 Isso aí é de novela Caras Caras É É internacional A trilha aí É Duas caras Duas caras Aí também Internacional Só as melhores Também É a mesma coisa Romântico É romântico Se tu tiver Com o coração Apaixonado Eu levava esse Duas romântico Aí Meu amigo Fabinho Aqui é o irmão do Fabinho Amigo meu É Ele tá por aí Com ela Pra fazer o lixo O fim é triste Aqui já tá no finalzinho Na feira A gente andou a feira Quase toda Ó O Xbox ali Um Kinectzinho Do Xbox Tá até novo Tá até novo Ó Tênisão Nike aí Ó Pra menina A bolsinha de viagem A bolsinha de viagem Tá até conservada Ela Somzão aí Ó Chave Ferramenta Highlander Compacto de cassete E aquilo ali É É difícil Pra quem gosta Aí Ó Agora vai ver O que é oito 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 Agora tá por um real Uma coisa É lula Meu velho Olha era catorze Agora tá por seis Não deixa Bolsonaro quieto Bolsonaro não Pô Inelegível Pô Olha Banco imobiliário Cedaz Antiga Tá quanto Esse brincadinho Aqui Vinte Cedaz Antiga Vinte Minha Banco imobiliário Tampa de panela Tem de tudo Aqui Tampa de panela Grade Bota Tome tudo Um pouco Olha as tvzinhas Toshiba Aqui Até que bonitinha Tá quanto Meu chefe Essa tvzinha Tá quanto Ela Vinte Minha Ele tá pedindo Uns controles Aqui de play Mas é pipitiu Eu achava Que fosse original Mas é pipitiu Pé de geladeira Ali Cagadorzinho Aqui é boia Sempre tem Um cagador Reginaldo Rossi LP Olha Olha A remadeirando Aí Fone O cocozinho De tudo Um pouco Aqui Paguei um real Nessa case Só por causa Da case Que é a branca Paguei um real Nela Batei um Sala Aqui Um suquinho Com salgado Vem embora Pra casa Ele já foi embora A gente fez um manchizinho Ali Olha o bebê E aí bebê O que é cachorro da feira Foi boa Foi boa Foi boa E aí É isso aí Olha Já com medo Eu tô A vaga do estacionamento Aí bebê Foi triste Pra tudo Só pra tudo Olha o que é carro Foi triste É isso aí Galera Chegar em casa Vou mostrar o que eu peguei Nessa caçada O cara chega em casa A recepção é assim Daqui a pouco Daqui a pouco Ele pula em cima De mim Já me sujou Aqui Oi Meus dois lobos Link e Lion Nem me perguntam Por que o nome De um é Link Não é não Não é não meu Link Olha o meu Link Aqui Carregador do PS Vita Aqui Tá filé Testei ele aqui Mesmo com o cabo assim Ele tá carregando Aqui meu PS Vita Filé Paguei aí 25 contas Nesse carregador Filé filé Fala galera Beleza Mais um vídeo De caçada Se você tá chegando E agora Se inscreve no canal Não deixa de se inscrever Se inscreve aí Pra poder acompanhar As novidades E é isso aí Mais um vídeo De caçada Hoje eu fui com meu irmão Lá na feira A gente pegou Galera lá Algumas coisas Isso aqui Carlinho tinha me oferecido Durante a semana Carlinho é um rapaz Que ele vai Todo domingo Pra feira Aí ele tem meu celular Ele pegou E mandou foto Desse carregador Pra mim Durante a semana E eu disse a ele Que ele levasse No domingo Fiz o Pix Pra ele na hora E pedi pra ele levar No domingo É um carregador De PS Vita Ele só tá com Um detalhezinho Aqui ó Tá vendo Eu botei uma cola Super Bond Pra não torar O fio mais Ele já tava Expondo aqui Um pouquinho O terra Aí eu coloquei Uma Super Bond Pra poder isolar E não fazer Com que o fio Se tore mais Mas ele tá funcionando O carregador Eu só tenho Eu só tenho um carregador Do PS Vita Então pra mim Foi da hora Porque pega esse aqui É um carregador Original da Sony De Playstation Vita Eu paguei R$25 Nele Coloquei aqui de lado E agora São os itens Que eu peguei Lá na feira Os itens da caçada Que eu acabei Pegando por lá Eu peguei Esse jogo Aqui com o Nildo The Last of Us Paguei R$20 Nele The Last of Us Né O primeirão Paguei R$20 Nele Eu tenho Esse jogo Aqui já Mas acabei Comprando lá Isso aqui Talvez eu coloquei A venda Né Sei lá R$40 Minha e R$30 Talvez eu coloquei Pra vender Quem sabe Nas feiras Que a gente tem Feito aí Bastante evento Quem sabe Eu coloquei Nas feiras E aqui Eu peguei lá Com meu amigo Carioca Foram 4 jogos Um Eu sei Que já Não usa Mais Porque É só O código Né Só o código Zinho Dele Aqui Eu até Tenho Esse jogo Aqui Lacrado É só O código Dele Do Bob Dele É só O código Zinho Dele Eu vou tentar Resgatar Vai 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 Que Né Vem Com Uma Paradinha Os adesivos Zinho Aqui Legal Ué Gostei Pelo menos Já pagou Os adesivos Aqui Os adesivos Legal Eu tenho Um desse Aqui Lacrado Que eu levei Até para a feira Da espuga Para vender E não vendi Botei lá No leilão Ninguém Deu O lance Ao fim É triste Aí Peguei Esse aqui Eu gostei Dos adesivos Vou usar Os adesivos Pelo menos Os adesivos Já Já ajuda Também Colocar Aqui em algum Lugar O que Me chamou Atenção Bastante Foi Esse Daqui O Lego Jurax World Esse Aqui Me chamou Atenção Bastante Peguei Lá Do Carioca Ele Ele Vem Com DVD De Filme Vem Com Filme Aqui Do Jurax Parque Das Antigas Esse Aqui É Das Antigas Mesmo Jurax Parque Ele Vem Com Filme Filme Está Bem Novinho Aparentemente Nem usaram Ele Está Bem Novinho Só Dá Limpeza Que Está Sujo E Aqui Está O Jogo Também Está Bem Conservado O Jogo Cheguei A Vê Lá Só Não Tem Manual Não Sei Se Esse Jogo Vinha Com Manual Se Já É Daquela Épo Que Os Manuais Começaram A Se Ir Embora O Jogo Também Só Está Sujo Mas Ele Está Bem Conservado Isso Aqui Eu Vou Colocar A Venda Estou Vendendo Na Verdade Todos Meios Jogos De Xbox 360 Eu Não Estou Meu Xbox Tem Uma Parada Nele Estou Sem Fonte Sem Controle Do Xbox Só Está Com Aparelho Ali Só Estou Com Aparelho E A Caixa Estou Sem A Fonte Sem Controle Dele Né Está Só Aparelho A Caixa E O Cabo Acho Que Eu Tenho O Cabo HDMI Original Do Xbox 360 Coisa Até Difícil De Você Ver Se Eu Não Engano Tem Aí O Cabo HDMI Dele Talvez Eu Venda Tudo É Assim Eu Jogo Muita Coisa De Xbox No 360 Eu Jogo Ou No PC Ou No Xbox One Então Talvez Eu Venda Aí Tudo Tô Com Garganta Mesmo NBA 2K17 Né Esse Aqui Está Até Bonitão Manual Com Tudo Agora Ele Está Meio Sabe Aqueles Arranhão De Pano Tem Um Moi Nele Eu Acho Que A Galera Pegou Aquelas Toalhas E Saiu Limpando Assim Ele Não Taca Aqueles Arranhão Pode Ver Não Taca Aqueles Arranhão É Muito Significativo Né Assim De Trincar Coisa Não 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 Tem Porém De Pano Tem Um Moi Você Olhar Assim Para Ele Até Está Bonito Mas Quando Você Bota Ele No Reflexo Da Luz Você Vê Que Já Meter O Pano Foi Muito Aí Uns Panos Meio Áspero Que Não Fez Muito Bem Ele Não E Aqui Foi O NBA 2K 14 Também São Dois Jogos Bons Aí Na Minha Opinião Esse Aqui Já Não Veio Com Manual Nem Nada Só O Game Do NBA E Esse Aqui Já Está Ele Está Um Pouco Mais Conservado Em Questão De Arranhão Mas Ele Já Está Ficando Com As Manchinhas De Lado Está Ligado Essa Manchinha De Lado É Meio Perigos Simo Está Ligado Aí É Bom O Cara Depois Dar Um Verniz E De Vez Quando Eu Boto Um Aquela Esmalte De Unha Eu Passo Um Pouco De Esmalte Assim E Ele Dá O Grau Para Proteger E É Isso Galera Foi Isso Que Eu Peguei Na Caçadinha De Hoje For Cadê 4 Gameless Eu Não Vou Contar Com Pou Bid Não Porque É Um Código Mas Foram 4 Games Que Eu Peguei Na Caçadinha De Hoje Mais Um Carregador De PS Vita Esse Carregador De PS Vita Como Eu Falei Eu Peguei Lá Na Feira Porque Carlinho Todo Domingo Ele Tinha Mandado Foto Para Mim E Eu Comprei Dele Durante A Semana Acho Foi Na Eu Queria Perguntei Ele O Preço Ele Fez Um Precinho Para Mim 25 Reais Eu Mandei O Pix Para Ele E Aí Quando Foi Hoje Eu Peguei Com Ele Então Foi Essa Caçadinha De Hoje Espero Que A A Gente Coloca A Venda Para Poder Comprar Mais Jogos E O Meu Instagram Do Canal Eu Não Estou Conseguindo Acessar Ele Tem Uma Galera Que Está Mandando Outra Coisa Também Que Eu Queria Falar De Vezes Quando A Galera Chega Para Me Pergunta Se Eu Compro Alguns Itens E Coisa Do Tipo Vem Bem Não Adianta O Cara Chega Para Me Super Nintendo Eu Tenho Não Preciso Ter Mais Super Nintendo Na Coleção Eu Até Tenho Super Nintendo Super Fã Então Para Minha Está De Boa Então Assim Vai Estou Com Esse Super Nintendo Aqui 300 R$ 350 É O Preço Que Estou Vendendo Eu Vendo Barato Então Se Você For Vender Alguma Coisa A Minha Eu Estou Com Nintendo 64 Aqui Que Tem Caixa Está Com Fonte 110 Original Controle Está Perfeitinho Bonitinho Está Com A Caixa Só Não Está Com Manual Isopor Da Caixa Eu Estou Pedindo 350 Então Estou Com Nintendo 64 Para Vender Luz Sem Nada 300 Conto Felizmente Eu Não Vou Estar Pegando Beleza Então Deixa Aí Já Quando Você For Olhar Querer Me Oferecer Alguma Coisa Vê Primeiro Por Quanto Eu Estou Vendendo Né Então Para Depois Não Dizer Assim Ah Esse Bicho Só Só Quer Comprar As Coisas Não Porque Eu Compro As Coisa Em Conta Para Poder Vender Em Conta Para Galera Que Está Começando A Colecionar Também Entendeu Tem Coisa Que Eu Não Vendo Aqui Na Minha E Eu Boto Nesses Eventos Para Vender Minha Coleção Não Vendo Muita Coisa Dela Não Eu Gosto De Jogar Os Jogos Que Eu Tenho Curto Para Caramba Então Não Adianta E Não Adianta Também O Cara Me Oferecer Umas Coisa Que Para Minha Compensa Em Tá Entendendo Mas Por Que Porque Eu Estou Jogando Muito PC Controle De PC Engine Estou Jogando Muito PC Engine Então Aí Eu Até Pego Mas Coisa Que Eu Já Tenho Na Coleção Se Aparecer Eu Pego Para Puder Repassar Ganhar Um Troquinho Ali E Puder Repassar Então Não Adianta O Cara Tá Você Me Oferecendo Com Preço Que Eu Vou Vender Eu Não Me Oferece Eu Coloco No Grupo Lá Tem Um Cara Que Ele Quer Vender Isso Aí Agora Tua Conta Em Risco Aí Tá Entendendo Então Mais Ou Menos Isso E Detalhe Eu Só Vou Também Oferecer Se Eu Ver Se O Cara Tem Um Perfil Bacana Na Internet Se Ele Não Tiver Infelizmente Meu Amigo Eu Não Vou Oferecer Se 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 Produto Pra Ninguém Não Entendeu É Só Se Eu Ver Que O Tem Um Perfil Bacana Já Tá Ali Muito Tempo Né A Galera Comenta Ali Embora Que Isso Não Quer Dizer Nada Mais Isso É Um Dos Critérios Né Então É Isso Aí Galera Forte Abraço A Espero Que Uma Capinha Branca Aí Eu Digo Pô Vou Pegar Um Real É Um Real Beleza Forte Abraço A Todos Vocês Fiquem Todos Com Deus Valeu Falou Fui